Foi um ano muito conturbado, muito marcado pela instabilidade política, por uma maioria absoluta que tem perdido uma oportunidade de fazer reformas estruturais no país. Isso tem-se visto desde o acesso à habitação, o aumento do custo de vida, seja desde os mais jovens às pessoas maiores, no arrendamento aos empréstimos bancários e aqui, apesar de terem havido medidas para as famílias, também as pequenas e médias empresas ficaram de fora nas medidas do governo, nomeadamente ao nível da renegociação. No que diz respeito também ao próprio ambiente, verificamos que a conservação da natureza e o combate às alterações climáticas também não tem sido uma prioridade e menos ainda à proteção animal e quando estamos a chegar a uma altura do ano em que sabemos que há mais abandono, a ausência de campanhas eficazes para combater o abandono, efetivamente fazem falta e denota-se que o governo tem dado perdido na sua própria maioria. Mas o mais grave efetivamente é verificarmos que nestes casos e casinhos, como foi o caso da TAP e da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem marcado de facto esta governação, foi apenas a ponta do iceberg, porque tivemos ainda agora mais uma demissão e por um caso de corrupção. Temos tido já a 13ª saída no governo, isto demonstra de facto não só esta instabilidade, mas também a degradação da confiança dos portugueses no sistema político, na própria governação e nas instituições e por isso mesmo é fundamental que de uma vez por todas haja um foco na governação e nas mudanças que o país precisa e não continuámos perdidos e acima de tudo o próprio Partido Socialista e o governo não ficarem fechados na sua maioria absoluta. O facto fundamental da vida económica e social do nosso país agora continua a ser a inflação e depois, decorrente da resposta que o Banco Central Europeu está a dar à inflação, através da subida das taxas de juros, as dificuldades na habitação, com prestações de casa muito altas e depois efeitos secundários e consequências também ainda da especulação sobre os arrendamentos. E portanto as pessoas não estão a sentir melhorias do ponto de vista económico, continuam com a corda na garganta e é preciso olhar para aquilo de que se compõe esta inflação. Ela neste momento, o FMI, o próprio Banco Central Europeu também concorda com isso, metade da inflação que nós temos, tem a ver com as margens de lucro por parte das empresas.